Fala galera, aqui é Igor Martins da UpInspiredMotion e seja bem-vindo a mais uma dica expressa do Layer Leveling. E eu tô aqui hoje pra falar sobre esse tipo de projeto aqui, esse tipo de estilo, de linhas feitas no espaço que eu construí esse projeto aqui pra Heineken. Se você for lá no UpHands da Up, ó que legal nós aqui, você vai encontrar esse projeto aqui. E dentro desse projeto você vai ver alguns exemplos desse estilo, desse tipo de coisa que dá pra fazer lá no Cinema 4D. E inclusive tem até uns GIFs bem legais, bem animados aqui embaixo. E mais um exemplo aqui, e agora em tela um pouco mais cheia, você consegue ver que é uma baita apelação legal, interessante, que você consegue fazer simplesmente usando partículas e o Tracer Object. Vamos ver lá como que faz? Agora tamo lá. Cinema 4D, software simples, bacana, interessante, simples se você for comparar com o Rudin, né? Mas é bem interessante. Você vai achar lá na aba Simulação ou Simulate Partículas e aqui dentro tem muita coisa legal, tá? Você vai encontrar o emissor, que é o emitor, que ele emite partículas. Simplesmente cospias no ar. Dentro novamente de Simulate Particles, você vai encontrar aqui todas essas coisas bem interessantes aqui, que são modificadores de partículas. E eles modificam o que a partícula vai fazer. Por exemplo, se eu usar aqui a Turbulência, que vai ser o modificador que eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje, você vai perceber que as partículas aqui vão ter um campo de turbulência. Eu vou começar a dançar um pouquinho de maneira diferente. É claro que não dá pra ver muito aí, porque a turbulência tá bem fraquinha. Se eu aumentar bastante, ó, fica bem louca. Então, voltando lá para o início. Isso aí, gente. Temos aqui um emissor de partículas, tá? Ele emite partículas. E eu quero que ele emita mais partículas. Tipo umas mil, tá? Mil partículas. E eu acho que é mil partículas por segundo, alguma coisa assim, que é a unidade de medida dele. Só que eu quero que ele pare a emissão aos 300 frames. Como nossa Terminal só tem 90, eu vou criar 300 frames aqui e a gente vai ver lá no final quanta partícula que ele cria. Muita. Beleza. Só que agora eu não quero que as partículas vão somente para uma direção. Eu quero que elas fiquem paradas e elas sejam simplesmente modificadas pelo modificador de partículas, que é o Turbulence. Sem ele, elas ficam paradinhas lá. Com ele, elas vão ficar bem loucas. E agora vamos lá mostrar uma coisa bem interessante também. Que além do emissor e do modificador de partículas, você pode... Para fazer aquele efeito, você vai usar Linemograph Tracer. E esse Tracer, você vai aplicar o emissor dentro do Tracer, dentro dessa caixa aqui, que é o Tracer Link. E dessa forma, todas as partículas criadas pelo emissor serão desenhadas no ar. Elas terão um... O Tracer vai se encarregar do desenho que essas partículas vão criar no ar. Olha só que bagulho peludo que ficou aqui. Esses Traces aqui, essas linhas, são simplesmente linhas. Elas não são geometrias criadas pelo software. Ou seja, são simplesmente splines. São simplesmente linhas como se fosse uma spline normal, daquelas que você cria aqui desse menu. Quando você renderiza uma spline, você aperta Ctrl R aqui, não aparece nada. Porque é simplesmente uma linha no espaço. Mas logo logo eu já expliquei para vocês como resolver isso. Vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver desses pelos aqui. Dessa coisa peluda que tem na tela. Como? A gente vai aqui em Turbulence e vai ver esses parâmetros bem legais que você pode trabalhar aqui. E fazer coisas incríveis. Que são a força, a escala e a frequência. Esses parâmetros aqui, quando modificados, como você pode ver que eu já fiz aqui na força, eles podem mudar muito do que as partículas fazem. O que eu vou fazer agora, além de mudar a força, é mudar a escala. Mudando a escala, você muda o campo de influência. Você muda a escala do campo de modificação das partículas. Ou seja, você muda a escala da turbulência. Se a escala é pequenininha, cada uma das partículas será afetada de forma quase que individual por esse campo. Ou seja, elas vão ser malucas indo para tudo quanto é lado, dando esse efeito de pelo. Agora, se você for aumentar a escala, eu vou aumentar aqui para 500, as partículas vão ser afetadas mais de forma grupal. Ou seja, mas em grupo elas vão se orientar no espaço e formar um desenho mais simples, mais harmonioso. Dessa forma, tá? Olha que legal. E quanto maior for a escala do campo, mais simples e mais harmônico será o desenho. Olha que legal. Aí tem outra coisa, tem a frequência. Vocês podem ver aqui, ó, que no início as partículas foram para uma direção. E depois de alguns segundos as novas partículas foram para outras direções. E aí, isso acontece porque a frequência muda o desenho do campo de modificação das partículas o tempo todo. Se eu mudar a frequência de 100 para 0, o campo não vai se modificar durante o tempo. Ou seja, todas as partículas vão assumir a mesma trajetória sempre. As mais velhas e as mais novas partículas vão sempre para a mesma trajetória. Mudando o campo, você muda a trajetória o tempo todo, tá? E a tela está ficando preta. Então, legal. Agora, uma dica para a vida, tá? Quanto mais simples, mais perto de ser bonito você vai conseguir fazer. Eu não vou falar perto de ser bonito porque eu não posso fazer um tipo de categorização tão genérica das coisas. Mas se você faz assim, por exemplo, aqui, nesse caso, um grande campo com grande escala, tá? Com pouca frequência, zero, tipo, bastante pouca, zero, tá? Você vai fazer com que suas partículas assumam um desenho mais homogêneo e mais simples. Outra coisa que eu vou fazer para simplificar, tá? Eu estou falando para você isso, para você entender qual é a linha de raciocínio, tá? Eu estou... Olha que gruvinheiro que está aqui no meio. Eu quero que simplifique essa coisa para ficar mais bonita, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer com que as partículas sejam emitidas de uma vez só no início. Então, aqui no emissor, você vai ver que tem esses parâmetros aqui. O início da emissão e quando que a emissão para de ocorrer. Eu vou fazer com que parem de ser emitidas em 5 frames. Comece a emitir em 0 frames e parem de emitir em 5 frames. Pronto, só aquelas partículas vão ser emitidas e aí elas vão andar pelo caminho, tá? Só que tem... Aí ficou pouca partícula, né? Ficou uma perdida no espaço. Você vai fazer o quê? Aumenta a quantidade de partícula. Assim. Olha que interessante. Fica uma coisa bem mais harmônica, né? E eu vou fazer o quê? Aumentar o tamanho dessa escala. Para ficar mais simples ainda. Está um pouco engruvinhado, sim. Eu sei que está um pouco engruvinhado. Você deve estar pensando, esse cara errou, está engruvinhado. Está um pouco engruvinhado, sim. Mas você pode resolver isso. Como que você pode resolver isso? Você pode aumentar mais ainda, tá? A escala do negócio e pode, sei lá, diminuir... não, aumenta um pouco aqui a força. Ainda está engruvinhado, gente. Olha só que legal. O que você pode fazer também é fazer o seguinte, ó. Perceba que o campo de modificação de partículas, a turbulência, tá? Ela vai estar em todos os lugares aqui. Vai estar em cada um dos pontos da tela. Dos pontos tridimensionais da tela. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho do emissor de forma que somente sejam emitidas partículas a partir daqui. E também, logicamente, a turbulência afete menos área no início. De forma que o desenho fique, enfim, mais simples do que estava antes. É claro que no final, se você for ver a coisa, vai ficando mais complexa. Tá? Não tem jeito. Eu sei. Mas agora, aqui no início, está mais simples. Você lembra como estava antes? Lembra como está agora? Melhorou, né? Isso aí, gente. Agora, olha que interessante. Você pode usar também outras coisas, tá? Por exemplo, a rotação. Como o modificador de partículas. E aí, elas vão rodar. E aí, se você aumentar aqui na rotação a velocidade de ângulo aqui, elas vão rodar mais. E mais ainda. Inclusive, você pode animar isso aqui. Esse parâmetro aqui depois. Legal, né? Beleza. Agora eu falei assim, né? Fizemos uma coisa bem legal, bem da hora, bem louca. E aí? O que eu faço com isso? Vou renderizar? Fica preto, porque simplesmente isso aqui são linhas. Linhas no espaço cósmico do Cinema 4D. Vai lá então em... Vai lá então em Create, Shader, Hair Material, que é material de cabelo. Aplica esse material de cabelo aqui em Tracer. E você pode apertar agora Ctrl R, que vai renderizar. E olha que cabelo bonito de quem usa Velaton. Eu devia pedir até o patrocínio da Velaton. Bom. O que acontece aqui é o seguinte. Ele cria um... O parâmetro padrão aqui é um cabelo castanho com bastante brilho. O que eu quero agora é que eu quero tirar esse brilho do cabelo. Tá? Que se você for ver assim, eu vou mudar a câmera aqui, o brilho vai mudar também. Mudou o brilho. Mudou a direção do brilho. Porque realmente é um brilho que reage em relação à luz. Vou clicar duas vezes aqui. Vou aqui em Speckler. Tirar esse negócio aqui. Não vai ter brilho mais. E agora o início do cabelo vai ser preto. E o fim do cabelo vai ser branco. E agora eu vou lá renderizar o negócio. E vai ficar assim. Olha que interessante. Se eu quiser, eu posso fazer outra cor também. Por exemplo, o vermelho. E... sei lá. Fala uma cor aí. Fala uma cor. Hum... eu sei. Você pensou em azul. Olha que birito. Tá lindo isso aqui. Tá uma coisa bem psicodélica, né? E é isso, gente. Você pode simplesmente agora ficar brincando com outras... Outras... Outros modificadores de partícula aqui. Até fazer umas coisas bem loucas. Tá? E é isso aí. É bem legal. E aí, se você quiser, você pode criar uma câmera. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa interessante aqui. Vai e tira um pouco a partícula do meio. De forma que ela faça... Isso aqui. Se você tirar um pouco do meio... Ela não vai surgir no meio. Então você pode... Brincar mais com essas coisas aqui. Fazer uma coisa mais legal. E aí vai ficar mais e mais parecida com isso aqui. Galera, muito obrigado por ter assistido. Valeu mesmo. E... Veja na descrição aí... O link pra up. E por favor, clica aí porque é muito legal. Se você curtiu o vídeo... Dá uma curtida aí. Dá um joinha. Compartilha. Mostra aí pros amigos. E veja mais coisas que a gente tá fazendo aqui no Layer Lemonade. Valeu mesmo. Um abraço. Um abraço.